Os tanques poloneses chegaram faz pouco tempo e os veículos sobre rodas apareceram recentemente. Mas já estamos prontos para mostrar algo novo. Olá, meu nome é Yuri. Eu sou o Lead Balance Designer. Olá, sou Alex Ilin, Product Manager do World of Tanks. Vamos falar sobre o novo ramo de tanques médios suecos. Os primeiros tanques desta nação foram lançados em 2016, com dois ramos interessantes. Para os fãs de veículos com carregadores automáticos, havia os pesados, com torres bem blindadas e canhões com bons ângulos de depressão. E os caça-tanques suecos eram diferentes de tudo que o jogo tinha. O ramo de caça-tanques foi o primeiro no jogo com uma nova mecânica especial. Era o chamado modo cerco. Tivemos nossa parcela de preocupações sobre como essas inovações seriam recebidas pelos jogadores. Dois anos depois, podemos afirmar que os veículos se tornaram muito populares. A árvore tecnológica sueca é uma das mais aguardadas pelos jogadores. Agora é hora de expandi-la. Já existem tanques médios suecos no jogo, mas apenas até o nível 7. E a partir do nível 8, vem o ramo de tanques pesados. Quando lançados, havia a ideia de expandir a linha de tanques médios até o nível 10. E trabalhamos com isso em mente. Mas não havia material, arquivos e conceitos de jogabilidade para os tanques de nível alto. Mas agora temos uma solução. A pesquisa do novo ramo de tanques médios suecos começará no nível 7, com o Léo. E depois para os níveis 8, 9 e 10. Adicionaremos um tipo de... bem, digamos, um sub-ramo. E, tradicionalmente, as principais características de jogabilidade ficam nos níveis mais altos. Enquanto progride, você poderá se mover ao longo do ramo dos tanques pesados ou pesquisar os novos tanques médios. Começando no nível 8, os tanques médios suecos terão esta funcionalidade. Eles serão capazes de ajustar sua altura e ângulo de inclinação do casco, assim conseguindo melhores ângulos de depressão para o canhão. A primeira vista, a suspensão dos novos tanques médios suecos é similar à dos caça-tanques suecos. Mas, na verdade, há mais diferenças que similaridades. Ela não dá a eles nenhuma outra vantagem além da inclinação do casco. Entretanto, ela é ativada automaticamente, assim que a velocidade diminui até um certo valor. Um exemplo. Você sobe um morro e desacelera para começar a mirar. Quando sua velocidade for menor que 10 km por hora, o veículo muda para este modo e sua suspensão começa a ajudá-lo. Se começar a acelerar e ultrapassar 20 km por hora, o veículo desliga o modo e o casco se alinha. E você continua a rodar como um tanque médio comum. Lembre-se, a velocidade que os tanques médios suecos entram neste modo é diferente da velocidade necessária para cancelá-lo. Então, quais as vantagens da nova suspensão? Esta mecânica beneficiará estes tanques em situações incomuns do jogo. O ângulo total de depressão pode chegar a 13, 14 graus. Vamos ver os detalhes e observar de perto estes tanques. Os candidatos para o ramo foram selecionados dos projetos do programa UDIS-14. No início da década de 1970, os suecos decidiram que precisavam de substitutos para os Centurions e o STRV-103. Os militares tinham os requerimentos. Queriam um veículo de combate pesando entre 20 e 30 toneladas, com canhão de calibre de 105 a 120 mm. Habilidade de atravessar obstáculos aquáticos e, mais importante, uma torre rotacional. Aparentemente, o STRV-103 não era suficiente. Duas companhias trabalharam no projeto, Bofors e Haglunds. O primeiro veículo do novo ramo é o UDIS-14, que fica no nível 8. Este tanque médio tem um projeto tradicional. Tem um canhão muito bom. O canhão-estoque é de 90 mm, mas o melhor é de 105 mm. Já no nível 8, jogadores poderão se beneficiar da suspensão. O design deste veículo será muito similar ao de tanques médios regulares. Quero dizer, você terá uma torre e a silhueta do tanque será bem alta, similar aos tanques médios regulares. Então, a única diferença na jogabilidade será a suspensão a ar. No nível 9, temos um veículo chamado UDIS-16. Terá apenas canhões pesquisáveis de 105 mm. Aqui estamos na reta final. Este veículo é muito similar ao do nível 10. Claro, suas características são um pouco inferiores, pela diferença de nível. O que é interessante é que terá uma torre pesquisável. Aqui começa a jogabilidade dos canhões de 105 mm e bons ângulos de depressão. Jogadores poderão sentir todas as vantagens do design deste veículo, suas mecânicas e pontos fortes do canhão. Mas já chega de nível 9, porque todos querem o veículo nível 10. Vamos falar mais sobre ele. No nível 10, temos o UDIS-15, o último veículo do ramo. Além de todas as funcionalidades já mencionadas e a suspensão hidropneumática, tem uma torre bem protegida. Então, o design do veículo é bem prático. Outra funcionalidade do veículo é o canhão de 120 mm. Poucos tanques médios têm este canhão no nível 10. Então, o dano por disparo será alto. Sobre seu uso no campo de batalha, não terá equivalentes, uma vez que a função principal de tanques médios é alcançar posições antes de tanques pesados e realizar ataques aos flancos e assim por diante. Este tanque médio sueco deve ser jogado assim, mas com seus excelentes ângulos de depressão do canhão, pode ser utilizado por trás de morros. E a torre é muito blindada, então pode até mesmo repelir disparos de outros veículos nível 10. Falando nisso, alto dano por disparo deve ser comum entre todos os tanques médios suecos de nível alto. Há vários outros pontos em comum. Certamente, é a suspensão dando ângulos de depressão adicionais. A blindagem com espessura não tão impressionante. Mas estes veículos são mais duráveis do que parecem. Todos os tanques no ramo têm torres bem blindadas. No geral, você poderá ricochetear disparos de tanques médios do mesmo nível e de alguns tanques pesados, mas dificilmente de um caça-tanques. As razões para isto são bem óbvias. A blindagem do casco tem inclinação decente, mas você não deve a expor porque a blindagem não é muito boa. Os tanques médios não têm alta velocidade de ré, como os caça-tanques suecos. Têm dinâmicas típicas de sua classe. No geral, nenhum destes tanques médios é tão rápido quanto os veículos franceses. São mais como os tanques médios soviéticos. São bem móveis, mas sem nenhuma grande surpresa. Os melhores tanques médios suecos têm outra funcionalidade da escola de tanques nacional. São muito compactos. Acho que todos se lembram do STRV-103B e seu pequeno tamanho, tanto em comprimento quanto altura. Então, o nível 10 sueco será de tamanho similar. Será um dos menores tanques nível 10. Será pequeno e sorrateiro. Difícil de acertar. Em breve, os novos tanques suecos chegarão no superteste para a primeira rodada de testes. Primeiro, precisamos nos certificar que a nova funcionalidade dos tanques médios suecos se enquadra bem no jogo. Planejamos testar o tanque nível 10 primeiro. Veremos como o seu canhão de 120 milímetros se sai. Se for bem, traremos o resto da ramificação. Se tivermos qualquer problema com o canhão de 120 milímetros, podemos checar como o veículo com o canhão de 105 milímetros se sai. Podemos ajustar os danos dos veículos. No momento, o dano por disparo do nível 10 está entre 440 e 460. É bastante, sim. Requer um longo tempo de recarregamento do canhão. E não sabemos se ficará bem em um tanque médio. Já que não há protótipos históricos precisos, usaremos o balanceamento para configurá-los. E, dependendo da soma destes parâmetros, decidiremos as características finais. Isto nos dá a oportunidade de configurar tanto velocidade quanto a mobilidade geral dos veículos corretamente, assim como seu poder de fogo e blindagem. Esperamos que estes veículos sejam interessantes e tenham boa jogabilidade. Fique de olho para mais detalhes. Compartilhe sua opinião no fórum e nos comentários. Fique ligado e nos vemos em campo de batalha.